Ele tem 39 anos, é auxiliar de serviços gerais, já foi condenado por assalto e tentativa de homicídio. Crimes pelos quais cumpriu mais de 8 anos no presídio de Linhares. Hoje está de volta à cadeia. Foi autuado por estupro de vulnerável, por ter molestado a filiada de 10 anos e por ter, desde os 9, estuprado a outra filiada, que hoje tem 12 anos. Foi só sofrimento, dor. Eu sempre tinha medo de falar para minha mãe. Eu até me oferecia para não deixar nenhuma das minhas irmãs sofrer no meu lugar. Em depoimento, o auxiliar de serviços gerais confessou o crime. Para a reportagem, culpou as vítimas. Foi positivo, com certeza. Não estou falando assim que 8 anos não fazia nada ainda. Ah, então o senhor começou a fazer depois? 9 anos de idade. 9 anos de idade? Eu tive que... Eu fui forjado. Eu sempre falei com ela que eu ia embora de casa e não deixava. Então agora eu quero ver agora. O auxiliar de serviços gerais só está preso porque a menina de 12 anos não aguentou mais ser estuprada por ele. O último estupro aconteceu ontem à noite. Ela também não aguentava mais ver a irmã de 10 anos de idade ser molestada pelo padrasto. E contou tudo o que estava acontecendo para a avó. Ela disse, minha avó, só você que vai me ajudar. Socorre, me socorra, que eu preciso da sua ajuda. Não tem ninguém para me ajudar. Aí ela pegou e desabafou, falou comigo que o padrasto dela abusava ela há mais de 5 anos. Para a mãe, o marido estava acima de qualquer suspeita. Eu quero que ele pague tudo o que ele fez, sabendo que eu estava trabalhando dia e noite. Para o pai biológico, saber do que aconteceu com a filha foi ver o mundo desabar. A filha ainda é uma criança, entendeu? Sofrendo com isso tudo, calada, sendo ameaçada, né? Dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, né? Por uma pessoa que é um monstro. A filha ainda é um monstro.